O amor tem feito coisas Que até mesmo Deus duvida Já curou desenganadas Já fechou tanta perida O amor junto aos pedaços Quando um coração se quebra Mesmo que seja de aço Mesmo que seja de pedra Fica tão cicatrizado Que ninguém diz que é colado Foi assim que fez em mim Foi assim que fez em nós Esse amor iluminado Fica tão cicatrizado Que ninguém diz que é colado Foi assim que fez em mim Foi assim que fez em nós Esse amor iluminado O amor tem feito coisas Que até mesmo Deus duvida Já curou desenganados Já fechou tanta ferida O amor junto aos pedaços Quando um coração se quebra Mesmo que seja de aço Mesmo que seja de pedra Fica tão cicatrizado Fica tão cicatrizado Fica tão cicatrizado Que ninguém diz que é colado Foi assim que fez em mim Foi assim que fez em nós Esse amor iluminado Fica tão cicatrizado Fica tão cicatrizado Fica tão cicatrizado Fica tão cicatrizado Que ninguém diz que é colado Foi assim que fez em mim Foi assim que fez em mim Foi assim que fez em nós Esse amor iluminado Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.